Em relação à celeridade no juizado especial, eu vou fazer uma pergunta, mas primeiro eu gostaria de fazer uma observação. Uma pessoa, um cidadão que tem uma causa contra uma grande empresa, por exemplo, a UOL. A UOL cobra a pessoa, indevidamente, aí a pessoa entra na justiça e o empregado da justiça não informa a pessoa que se ela entrar com o advogado, é melhor, porque vai ser mais rápido. Não somente a questão dela ter uma indenização, um valor maior, mas porque vai ser mais rápido e mais fácil de ganhar a questão. O que aconteceu comigo, né? Agora, depois que a UOL entrou com o recurso, é que eu fiquei sabendo que se eu não contratar um advogado, a justiça vai acabar arquivando, porque a UOL vai até ganhar. Porque o autor, no caso eu, não adquiriu. E eu não entrei com o recurso, com o advogado, porque achava que não era necessário, porque é o que a imprensa diz, é que não precisa de advogado se você pleitear seu até 20 salários. Não é isso? Então, eu não queria enricar com facilidade, por isso também não contratei advogado. Só que, uma coisa que entristece a gente, é ter que contratar advogado para pelo menos conseguir aquele mínimo, né? Que foi o meu caso agora. Aí a pergunta, o novo, o projeto do novo CPC, será que contempla essa questão de orientar o empregado, o serventuário, né? Da justiça, a orientar direitinho o autor, o cidadão que vai entrar lá de justiça? Obrigada. É, meu nome? A Drimária. A Drimária. A Drimária. A gente tem aqui a situação do juiz postulante. E, quanto ao que você se referiu ao juizado especial, na verdade, há um aparato, um microsistema, que é o juizado especial, onde você tem regras processuais, definidas pela lei específica, 9.099, e que apega-se ao CPC naquelas causas que ali deixam, vamos dizer assim, em grosso modo, uma brecha ou uma oportunidade que não opõe aos princípios dessa lei. Uma delas é justamente o acesso à justiça sem a presença do advogado. É uma opinião pessoal, mas eu acredito que o advogado é essencial à justiça e não coaduno com essa regra do processo do juizado especial. Mas deveria, como regra da própria lei, o servidor determinar como seria essa redução a termo, como a senhora estava falando. E eu acho que talvez se passe pelo mito de dizer também que você sozinho não poderá lograr êxito. Depende do caso concreto. Eu observei que talvez os seus 20 salários mínimos possam ter sido superados na inicial. Não foram, né? Então, acho que é mais uma forma de coação da empresa para você do que a verdadeira situação fática. O julgamento que vai ter lá, independente, nesse caso, dos 20 salários mínimos, dependente ou não dos advogados, deveria ser o mesmo, tendo em vista que é o que a lei traduz. Agora, não vamos negar que a apresentação técnica do advogado, com jurisprudência, situações de você ali, na hora da audiência, identificar ao juiz que está ouvindo como é verdadeiramente a situação, com certeza vão lhe ajudar na sentença. O outro projeto do Código de Processo Civil não retira a titularidade da postulação por meio do advogado. Apenas traz aí o aspecto da conciliação como um carro-chefe. É uma pergunta aqui do Paulo Scampini, aluno da UESP. Ele pergunta o que o palestrante acha da adoção de uma reconvenção automática para diminuir os processos no caso de provada a litigância de má-fé. A reconvenção automática que se fala aqui é o que eu despreciei na... Eu entendo assim, a ação de caráter duplice, né? Você, de imediato, já poderá efetuar seu pedido contraposto na sua própria contestação. Não tem o que adentrar com, por exemplo, uma ação autônoma de danos morais. Se o fato é relativo à nenhuma situação, você, de imediato, já apresenta esse contraposto. Grande, Paulo Scampini. Pessoal, tendo em vista o avançado da hora, a gente vai encaminhar as demais perguntas ao professor. Era bom que se tivesse um e-mail aqui, ele respondesse o e-mail. A gente queria agradecer ao professor Emanuel Rocha Reis pela trilha de palestra. E dizer muito obrigado a vocês também pela participação, pela colaboração. E muito obrigado. Bom dia a vocês. Teremos um intervalo de dez minutos.